E de BH, a gente segue agora pra Salvador, pra trazer informações, verão tá por aí, né, calorão, tem gente dormindo na praia por falta de energia elétrica em Maricá, mas aí você não vai só dormir na praia, você tem o que? Tem que tomar uma água gelada, porque senão o corpo não aguenta, tem muita coisa que a gente tem que consumir porque a temperatura sobe, e tem muita coisa que a gente quer consumir porque o verão tá aí, a gente gosta, né, de mostrar o ombrim, como diz a Marina Sena, gosta de pular carnaval, preços de produtos consumidos no verão tem alta no Brasil, e quem vai trazer esse destaque da economia, diretamente da Bahia, é o Luiz Felipe Veloso, bom dia Luiz Felipe. Bom dia pra Megali, a chamada inflação do verão, né, assim que ela é denominada, um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas, que aponta que essa inflação, no ano passado, né, em janeiro, de acordo com o acumulado de 2023, ela chegou a 1,31% no Brasil, nos 12 meses de 2022, portanto o ano anterior, a inflação chegou a quase 20%, minha gente. Desta vez a alta só não foi tão intensa, porque o preço dos alimentos foi freado, e quem explica isso pra gente é o economista da Fundação Getúlio Vargas, André Brás. Ainda influenciados, né, pela safra do ano passado, tiveram ao longo de 2023 um comportamento muito bom, a oferta foi boa, então o preço não havia razão pra subir. Mas a questão é que a gente enfrenta uma outra inflação no verão, que é aquela inflação da ocasião, né, que a gente chama de efeito sazonário. O frete aumenta do preço, o gelo aumenta do preço, a mão de obra, né, a pessoa remunerada pra te servir na praia também cobra mais. Então tudo isso acaba fazendo com que temporariamente o preço desses produtos suba. E isso não tá na nossa estatística, é uma inflação que a pessoa vive na hora. Bom, a gente conversou com o vendedor de cocos aqui em Salvador, Gil Dásio, da Cruz, que disse que precisa repassar esse aumento do produto aos clientes pra conseguir equilibrar as despesas nesse período. Bom, esse levantamento da FGV também aponta que picolés e sorvetes registraram aí alta de 10,58% em dezembro do ano passado. Será que tá assim no país inteiro, Carla Megali? Olha, vou dizer que eu não tenho consumido muito sorvete ultimamente. Não? Não. Eu não faço uma semana sem sorvete. Sério? É. E tá caro mesmo. Domingo é obrigado, caríssimo, mas eu não consigo. Sorvete de maracujá cremoso, meu Deus do céu, de morango, outra em bom. Já tô lambendo os beijos aqui. E aí, Luiz Felipe, pra você? A percepção é sempre essa durante o verão, não pode ser diferente, né. Tem muita gente, por exemplo, que passa... Há ambulantes que passam boa parte do ano sem arrecadar. E aí, nesse período, como eles dependem de um fornecedor, né, eles acabam realmente cobrando um pouco mais alto. Mas eu vou ensinar pra ouvinte da Band News FM. É uma baita estratégia usada aqui em Salvador. Quando alguém chega, por exemplo, no Porto da Barra e te oferece um kit de cadeira, mesa e sombreiro por 100 reais. E você diz assim, irmão, pega e leve, eu sou de Salvador, não sou turista, não. Ah, mas ninguém acredita. Não, não, então vamos fazer o seguinte... Acho que se eu chegar lá e falar que eu sou de Salvador, o cara vai morder essa, Luiz Felipe? Sotaque, Megali. Bom, mas eu não sei imitar sotaque de carioca, de soteropolitano, pô. Não, você tem que dizer, ó, eu nasci em São Paulo, ó a minha cara, né, branco desse jeito, esse bronzeado de escritório. Eu nasci em São Paulo, mas eu tô morando aqui em Salvador, meu querido. Eu tenho um amigo que ele tem pinta de carioca, ele parece carioca, ele é bronzeado e tal, e é magrinho, barriguinha em forma, agora nem tanto, mas... De quem corre na praia do direto? É, e tal, faz exercício e tal, e aí... Sua barriga foi horrível, viu? Ele foi pro Rio de Janeiro... Ah, não, Luiz Felipe, negócio de barriga não quer dizer nada de morar em Rio de Janeiro. E aí ele foi pro Rio de Janeiro e começou a afetar um sotaque carioca pra ver se ele era, se ele conseguia se misturar com a população local. Pra não ser, enfim, extorquido lá. Eu tinha vergonha de falar no Rio de Janeiro, sabia? Já tive vergonha. Nesse sotaque aqui. Bom, enfim, e ele fazia direitinho e tal. E aí ele chamou o rapaz que vendia mate lá, era um molequinho que tava vendendo mate, e aí ele falou, rapaz, o mate, aí o moleque fala assim, Paulista, é tanto? Aí ele, porra, eu não falei quase nada, tô aqui bronzeadão, barriguinha trincada, como é que tu sabe que eu sou paulista? Aí o moleque falou assim, tu tem o pé branco. Sem comentários. Eu não sabia que tinha essa pra diferenciar. Quem é de São Paulo, o pé branco. É, né? De quem tá sempre de tênis e meio. Não, é o bronzeado verde escritório. Não mente. Não mente, não. Bom, Luiz Felipe... De estúdio, no nosso caso, né? É, de estúdio. Aqui no nosso caso, é. Então, mas você pode ver, quem mora em Salvador, olha, o Luiz Felipe, ele tem o, né, tá no estúdio direto, mas é um corado diferente, sabe, Luiz Felipe? Não tem jeito. Salvador é um embelezador, Rio de Janeiro é um embelezador das pessoas, é impressionante. Tá bom, então. Com sua peculiaridade, né? É. Ô, Luiz Felipe, só o seguinte, preço justo pra pagar por cadeira, é sombreiro que fala, não é? É, é guarda-sol, falam em outras partes do país, aqui a gente chama de sombreiro. Porque no Rio é barraca, né? Vamos lá, a média aqui, no ano, custa 30 reais. Você tem um kitzinho com cadeira, mesa e um sombreiro, um guarda-sol. Nesse período, eles estão cobrando já na faixa de 50 reais durante esse período do verão, tá? Mas vale uma boa conversa sempre, principalmente se você estiver ali no Porto da Barra, chama o pessoal pra um bom papo, o pessoal ajusta isso aí direitinho. Mas 100 reais aí é chamar a pessoa de trouxa, né? Ah, é um papo legal, o cara que fornece o sombreiro também fornece a cerveja, o refrigerante. Tem parceria com o cara da água de coco, você diz, irmão, é o seguinte, eu não vi pra ir embora daqui a pouco. Então, vamos levar a manhã inteira aqui, eu vou passar boa parte do dia aqui, me ajude que eu te ajudo. Ajude o meu dinheiro a render que você vai ter a certeza do cliente no dia todo e aí, com um bom papo, está resolvido. Maravilhoso. Então, tá bom, gente, tá feito. Luiz Felipe Veloso, trazendo a informação da capital baiana pra gente aqui. Como é que tá o tempo aí em Salvador, Luiz Felipe? Curiosamente, 26 graus, mas céu aberto, viu, Carla? Ai, que delícia. É, aqui em São Paulo tá nublado hoje, 24 graus de temperatura, ainda tá bem abafado e deve chover bastante. Bom trabalho pra vocês por aí, Luiz Felipe, até mais. Gente, até a próxima.